Música Inaugurados os três terminais no Porto do Açú em São João da Barra, Norte Fluminense, a operação dos novos terminais pode transformar o empreendimento em um dos principais da América Latina. O evento contou com a presença do ministro dos transportes, portos e aviação civil. Roda aqui. O ministro Maurício Quintela e o deputado Júlio Lopes, que representou o governador em exercício, participaram do evento marcando a inauguração de mais três terminais no Porto do Açú. Esse é o maior porto hoje em área do Brasil, não tenho dúvida que logo, logo também será em operação. E nós estamos aqui não só para prestigiar a inauguração, mostrar que o governo está absolutamente atento a esse novo momento, e também conversar com o setor para cumprir a nossa parte. A gente não adianta só ter o porto, o porto também precisa de acesso, a gente precisa integrá-lo às regiões produtoras e consumidoras do país. O terminal Multicargas Temult, onde está ancorada uma plataforma, representa uma nova alternativa de escoamento para o sudeste, e tem autorização para operar cargas de projeto, contêineres e também capacidade para aproximadamente 4 milhões de toneladas de granéis sólidos nesta primeira fase. Em 2015, foram feitos três carregamentos de bauxita no local, que totalizaram 115 mil toneladas. O terminal de combustíveis marítimos Tecma começou a operar este mês. Um marco para o Porto do Açú, que passa a configurar entre as opções de abastecimento no estado do Rio de Janeiro. O terminal de petróleo começa os trabalhos já em agosto. A operação prevista é de 200 mil barris por dia. Em pleno funcionamento, o terminal deve aumentar a arrecadação do município de São João da Barra em pelo menos 10%. O Teóio também inclui área licenciada para armazenamento e tratamento de óleo. Nos três terminais, foram gastos R$ 1,5 bilhão. Com a inauguração, o Porto do Açú passa a contar com 11 terminais. Além das 6 mil pessoas que já trabalham no empreendimento, mais 150 funcionários devem ser contratados nesta primeira fase, assim que todos os terminais estiverem em operação. Em 2015, o Porto do Açú registrou a movimentação de 207 embarcações. Para este ano, os planos são de crescimento. Esse porto, em razão das suas características geográficas, de sua imensidão, tem 90 quilômetros quadrados de área industrial, será transformado em uma grande área de processamento e exportação, fazendo para toda a região, para todas as cidades adjacentes, São João da Barra, São Francisco, Itapapuana, Campos, enfim, uma grande transformação econômica.